Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andressa e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso repolho gratinado, super fácil de fazer. Vamos começar adicionando metade de um repolho ralado ou bem picadinho. Vamos adicionar também 4 ovos, misture bem, vou adicionar 2 sachês de tempero para legumes, mas se você não gosta de usar esses temperos prontos, você pode adicionar sal. 1 meia cebola pequena, bem picadinha, mas se você preferir, você pode ralar a cebola. Salsinha e cebolinha a gosto, totalmente opcional, tá? Se você não gosta, não precisa adicionar. 1 tomate pequeno, picado, sem sementes. 50 gramas de queijo parmesão ralado. 1 meia cenoura ralada para deixar o nosso repolho mais saboroso e colorido. Agora é só misturar tudo muito bem. Enquanto isso, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Vou untar uma travessa com um pouquinho de azeite, mas pode ser óleo. Agora é só colocar em uma travessa e levar ao forno. Viu só que fácil! Se você está gostando da receita, não esquece de deixar o seu like. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos ou até o seu repolho estar cozido. Prontinho! Meu repolho ficou no forno aproximadamente 25 minutos. Agora eu tenho aqui 150 gramas de mussarela. Eu vou finalizar com a mussarela e levar ao forno novamente. Já coloquei a mussarela. Agora eu vou adicionar um pouco de orégano, mas é opcional. E vou levar ao forno até o queijo derreter. Prontinho, gente! Mais 5 minutinhos no forno. Já ficou pronto o nosso repolho gratinado. E olha só que delícia! Uma ideia super bacana para aquele dia que você quer comer algo diferente, mas que seja fácil e rápido. E olha só que delícia que ficou! Gente, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí abaixo se você já comeu repolho desse jeito. E se fizer, não esquece de voltar aqui para dizer o que achou, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho para não perder nenhuma receita, tá bom? Um super beijo e até o próximo! E ativar o sininho para não perder nenhuma receita. E até o próximo!